Os caras tentam de todas as formas sacanear o deputado, né? Aí está, está difícil, né? Vocês não estão conseguindo. Conseguiram uma vez, mas aquele negócio, se deram um tombinho no cara aqui, o cara levantou, deu um salto para cima e está só a vo... Só está voando, só está levantando voos, né? Esse negócio, essa Câmara de Londrina, de vereadores de Londrina, eu vou te contar um negócio, é uma piada, né? É uma piada, é um show de horrores, show de horrores. Eu não vou nem me estender muito comentário, porque eu tenho mais o que fazer. Tem hora que você fala assim, não adianta, né? Mas está aí, tentaram mais uma vez, e o homem hoje é deputado federal. Ó, crescendo. Vocês vão ter que engolir esse cara ainda, hein? Eu tenho certeza que esses vereadores que fizeram essa sacanagem com o Boca Aberta aqui em Londrina, mas eu tenho certeza que não deve dormir, não deve dormir. E vão ficar durante alguns anos sem dormir ainda, né? Só esperando. O homem diz que volta, e ele diz que volta para Londrina para ser prefeito dessa cidade. É, vocês não vão dormir durante alguns anos. Boca Aberta! 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 O que é o que é o que é?